Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal e trazendo hoje um vídeo de rumor sobre as previsões do Games with Gold Agosto de 2018, a cada dois meses eu estou fazendo um vídeo aqui trazendo os rumores e não fazendo como eu fazia antigamente, fazendo todos os meses Então, vídeo de rumor agora no canal a cada dois meses, beleza? Então bora começar aqui, lembrando que a fonte onde eu peguei essas previsões vai estar aí na descrição, beleza? O link vai estar na descrição O primeiro aqui seria Battlefield 4 para Xbox 360 Ele, se eu não me engano, está também por One, mas eu acredito que vai sair no 360 E é uma boa pedida aí para dar uma promovida no novo Battlefield Tem ele no EA Access, que é assinante, tem esse acesso aí, pode jogar Mas para quem não tem o EA Access, não é assinante É uma boa pedida um Battlefield 4 Lembrando que o 3 já saiu Qual outro? Magic Company 2 também já saiu Então Battlefield não é novo no Games with Gold E seria excelente, até porque o mês de Julho foi horrível, foi uma bosta, né? Os assinantes ficaram bem decepcionados Eu sou assinante e fiquei muito decepcionado Tirando aí o Splinter Cell, que é um bom jogo Outro título que pode chegar Aí seria para Xbox One É Lego Jurassic World Lego todo mundo Tá, quem está bem informado aí Sobre os games with Gold Praticamente todo mês tem um Lego A cada 3 meses aí, pelo menos tem um Lego São games with Gold Então esses dois são bem plausíveis E outro que pode vir Lançado em 2011 Aí seria para Xbox 360 É o jogo Rage da Bethesda Vai sair o 2, né? A Bethesda anunciou um pouco antes da E3 Mostrou um gameplay na E3 Então seria muito bom para a galera Relembrar aí, quem não jogou Quem jogou, relembrar E quem não jogou, conhecer Ver se é bom E aí poder adquirir o segundo jogo da série Esse seria para Xbox 360 Lembrando, via retrocompatibilidade com o Xbox One E o outro, agora para Xbox One De verdade, é o Indy Armello Lançado em 2015 Esse mês foi o mês dos Indies Por isso que a galera não curtiu muito E também Bom, não é por ser Indy, né? Porque tem Indy que é bem top Mas foram Indies bosta Eu torço aí para que eles deem um Ori O primeiro Ori Que eu não tenho ainda Eu torço demais para que saia Eu penso em comprar Numa promoção aí Quando faz 20 reais Mas daí eu acho que vai sair no Games with Gold Acabe não comprando E tomara que saia também Esse não está nas previsões Esse é uma torcida Então, uso das previsões Vamos fazer um resumo aqui Battlefield 4 e Rage para Xbox 360 E Lego, Jurassic World e Armello para o Xbox One Quando sair a lista Eu trago a lista oficial Como eu faço todos os meses Aqui no canal Beleza? Então se inscreve aí Eu estou fazendo a série Do Uncharted 2 No Play 4 E vou pro 3 assim Zerar E se der tempo Eu também vou trazer mais Alguma série no Play 4 E no Xbox One Eu estou encerrando O Rise of the Tomb Raider Que é muito Mas muito top mesmo E também Comecei uma série no Xbox 360 De Azura Wrath Eu não sei se você jogou Vê aí Algum dos gameplays É muito bacana Infelizmente ele não rendeu Tantos frutos Para Capcom Quanto gostariam Mas eu achei bem bacana E estou zerando Aqui no canal Lembrando que eu já zerei No normal E estou zerando agora No hard Beleza? Bom galera É isso aí Se inscreve Bora chegar aos 400 inscritos E deixa aquele like maroto Se você curtiu Se não curtiu também Pode deixar o dislike E comenta aí O que você achou Dessa previsão Desses rumores Tomara que venha coisa melhor aí Porque afinal Pagar 150 reais Por mês Para vir Esses meses bosta Que vem né Três meses seguidos Se eu não me engano É foda demais Beleza? Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Valeu Falou Tchau Tchau